A gente sabe que o salário é tido como empenhorável, admitindo-se algumas exceções nos CPCs. Tem algumas hipóteses em que é possível penhorar, mas como regra ele é empenhorável. Contudo, será que é possível penhorar o salário fora do âmbito dessas exceções apontadas pelo legislador no CPC? É esse o tema que foi debatido pelo STJ. Em 19 de abril de 2023, o STJ assumiu uma posição bem específica no julgamento dos embargos de divergência do RESP 1.874.222. Trata-se da flexibilização da regra que proibia a penhora do salário do devedor. Atualmente, a lei define que o salário é empenhorável, ou seja, não pode ser utilizado para cumprimento de uma dada obrigação reconhecida em título executivo extrajudicial ou judicial. No entanto, existem algumas exceções, como por exemplo, no caso de pensão alimentícia, ou quando a remuneração do devedor excede 50 salários mínimos. Dá uma olhada no que diz o artigo 833, inciso 4 do CPC. Diz o seguinte, no caput, são empenhoráveis, inciso 4, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos do trabalhador autônomo e dos honorários, profissional liberal, ressalvados. O parágrafo 2º. E o que diz esse parágrafo 2º do artigo 833, que é apontado como ressalva aqui no inciso 4? Diz o seguinte, o disposto nesses incisos não se aplica à hipótese de penhora da pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo à constrição observar o disposto no artigo 528, parágrafo 8º, e no artigo 529, parágrafo 3º. Então, o STJ, no julgamento desse RESP aqui, desse embargo de divergência no RESP, ele ampliou a possibilidade de penhora do salário ao relativizar justamente esse parágrafo 2º do artigo 833 do CPC. Nesse julgamento do embargo de divergência, o STJ decidiu que, em situações excepcionais, é possível flexibilizar a regra que protege salários de serem usados para pagamento de dívidas que não são de natureza alimentar. E isso pode ser feito independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que seja garangido um valor que assegure uma vida digna para ele e para a sua família. Isso significa que pouco importa se o devedor recebe menos do que 50 salários mínimos e pouco importa se a dívida não é de prestação alimentar aqui. O ministro João Otávio Noronha, relator do caso, destacou que essa flexibilização só deve ser aplicada quando outros meios de execução se mostrarem inviáveis e que o impacto da decisão sobre os rendimentos do devedor deve ser avaliado. Para o STJ, o CPC de 2015 estabelece que a imperiabilidade de salários é relativa. Isso significa que, em certas circunstâncias, parte do salário pode ser penhorado para o pagamento de dívidas. A decisão de penhorar deve levar em consideração a necessidade de não prejudicar excessivamente o devedor e de garantir que o credor receba o que lhe é devido. Ambas as ideias aqui estão pautadas na dignidade da pessoa humana. Para o STJ, a regra da empenhorabilidade pode, sim, ser flexibilizada independentemente da natureza da dívida ou do valor recebido pelo devedor. No entanto, a penhora não pode comprometer a subsistência digna do devedor e da sua família. A relativização da regra é excepcional e só deve ser aplicada quando outros meios de execução forem inviáveis. Além disso, a gente precisa avaliar o impacto da penhora na subsistência digna do devedor e de seus familiares. O CPC permite, sim, que essa empenhorabilidade seja mitigada quando o devedor recebe valores que excedem a 50 salários mínimos. Isso é verdade, isso está expresso na legislação. No entanto, isso não impede que a regra seja ponderada em casos em que os valores recebidos sejam menores. O ministro João Otávio de Noronha criticou essa fixação de um limite de 50 salários mínimos pelo legislador, considerando esses 50 salários mínimos muito distante da realidade brasileira. Ele argumentou que esse limite torna o dispositivo quase inútil e não reflete o verdadeiro propósito da empenhorabilidade. Na prática, essa decisão do STJ busca adequar, alinhar o CPC à realidade econômica do país, tornando o dispositivo mais útil. A decisão tenta equilibrar os direitos do devedor e do credor, garantindo que ambos sejam tratados com dignidade.